Feliz sábado! Bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Muitas pessoas já estão conectadas e acompanhando o projeto da Envolve. Eu preciso de um milagre. Até aqui pedimos pela fé, casamento, família. No total serão 10 temas especiais com pregadores e cantores que você conhece. Lembre que Deus quer realizar milagres no meio do seu povo. Assista às 4h59 da manhã no YouTube da nossa igreja. Convide seus amigos, familiares e não esqueça de fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp para receber meditações, vídeos e outros materiais. A APAC não para! Esses 10 dias serão preparatórios para a Semana de Evangelismo Olhar de Esperança que acontecerá dos dias 6 a 13 de junho. Acompanhe o recado da líder do Ministério da Mulher de toda a União Central Brasileira, Thelma Brenha. Olá! Eu tenho um convite muito especial para toda a Igreja do Nasco Engenheiro Coelho. Entre os dias 6 e 13 de junho, as Igrejas Adventistas do Estado de São Paulo realizam o Evangelismo Olhar de Esperança, que será liderado pelo Ministério da Mulher. Aqui, na Igreja do Nasco, este momento acontece virtualmente e vocês estarão comigo todas as noites. Mas não participe sozinho. Convide seus amigos para que eles também aprendam sobre Jesus e os seus milagres. Para ter todos os materiais, você precisa se inscrever em um dos nossos grupos de WhatsApp. Lá você recebe todos os dias o link das programações, meditações escritas, correntes de oração e acesso a grupos VIPs do Estudo da Bíblia. Acesse este QR Code que aparece na sua tela e faça parte deste momento tão especial. Eu espero por você! Neste sábado, teremos a segunda rodada de coletas do projeto Mãos Quentes da Asa. Desta vez, as doações serão recolhidas no condomínio Recanto dos Pássaros. Separe seu agasalho, cobertor e ajude a aquecer tanta gente que tem sentido frio neste inverno. A campanha tem sido uma bênção e já temos matéria publicada para que você leia, entenda e compartilhe boas notícias com seus amigos. Chegou o sábado esperado pelas crianças. Neste 29 de maio, vamos celebrar o Dia da Criança Adventista e do Aventureiro. Venha para o Drive-Thru com o super tema Esconde, Esconde no Éden do Céu. Vai ser no estacionamento da igreja, das 16h às 17h30 e toda a família é convidada para esse momento. Todos os membros da nossa igreja precisam fazer uma assinatura digital. Esse termo de consentimento deve estar no e-mail que você cadastrou com a Secretaria da Igreja. Caso não tenha recebido, entre em contato conosco e atualize seus dados. Acompanhe a mensagem do Pastor Cláudio Amar Nascimento em mais um Domingo de Esperança. Será no YouTube da igreja às 20h. Toda quarta-feira, os pastores da nossa igreja Elias Bren, Hernani Júnior e Cláudio Amar Nascimento se reúnem para uma conversa sobre o Livro de Atos. Assista às quartas de poder no YouTube da nossa igreja às 20h e aprenda mais sobre a Bíblia. A Igreja Nasce prepara uma série de conteúdos para o seu crescimento espiritual e da sua família. Todas as sextas você recebe um resumo da lição da Escola Sabatina com o Pastor Hernani Júnior no quadro Estude Comigo. Você pode receber notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Nasce em Destaque. A Igreja Nasce em Destaque.